O Youtube desse canal comenta muito mal, o vídeo pode apresentar legóis de grosseiro e não deve ser assistido por ninguém E aí, pessoal, esse aqui é o Bicho, estamos com mais um vídeo de hoje, o vídeo de hoje é Lenda Fred, faz bom tempo que eu não trago Lenda Fred, né galera? Tô com uma arma totalmente cheia, vamos com o nosso taquinho Vamos lá, vamos lá, vamos quebrar todo mundo aqui Puxa porrada, filha da puta Você é da puta Vamos de revolta? É, não posso abrir por aqui Tá fechado Não dá pra atirar Então Então levanta Vamos lá, né? Tá fechado Tanto que, como vocês estão vendo, eu tô com a coisa cheia Caralho Vai, 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 vai Caralho Destrói a porta, mas não destrói a cabeça Mas não destrói a cabeça desse filho da puta Porra Porra Esse hospital é muito grande, velho Cheguei Beleza Ainda tudo bem aqui Mas não temoser Você vai entrar Mas não somente Oh! Peraí, 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 peraí! Eu acho que é mais embaixo, assim. Ou melhor, mais em cima, né? Pra ser headshot. O cara cansou, velho. Tinha que ser um velho. Tinha que ser velho. Não que eu esteja querendo dizer que todos os velhos são cansados, tá? Mentira, tem uns que são, mas... Ele tá bugou ali. É, não acerta. Nem pega, né, daqui, mas... Tá valendo. Minhas bases dessa água estão cheia, então eu vou com meu rifle. Beleza. Tudo ok, tudo ok. Não. Caralho! Batei nem que se deu tempo, beleza. 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 Tô com meu revolver. Não. Vão... É, a moca não vai. Péssima é os meus meus. Só que eu tenho que ver. É, não é? Sim. Tem um dos meus. Meio que é um dos meus. Não tem um dos meus. É. Não tem um dos meus. É, o machado é mais rápido do que o taco de beijo, gostinha da puta. Tudo desligado. Coloca logo na cabeça. Coloca logo na cabeça. Coloca logo na cabeça. Vamos lá. Vamos lá. Silêncio, eu estou indo no caminho certo, os leitores do cartão. Opa! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou lá. Eu vou abrir a porta pra ele. Ah, é por aqui. Desculpe, cara. Sou daisado. Não, 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 não. Presta-Action! Apesar de tudo aí, grunei-se. Beleza, tô com granada agora. Filha da porra! Boa! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Tem nada, tem nada. Vamos lá, vamos lá. Parece que ele tá ficando mais forte, né? Porra! Não tem nada, velho. Dá pra procurar nos dois desks, né? Não tem nada, velho. Pileu o cartão. Meu médico, outro cartão de acesso. Beleza! Filha da puta, tu não vai pular em cima de mim, seu bosta. Ah, merda. Tá, eu tenho que usar onde essa bosta? Pronto, consegui, porra. Usei no leitor, beleza. Eu vou fazer só essa missão aqui, galera. Pra não ficar muito grande o vídeo. Já deve tá grande, né? Mas... Opa, mais um. Ah, não. É só luz. Eu precisava aqui chamar alguma coisa, tipo, sei lá. Um... Clipe. Não, não tem clipe. Beleza! Opa! 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 Beleza! Vamos ao Glock! Ah, caralho! Vou só salvar aqui, pera aí! Beleza! Deixa eu fazer dois saves! Pronto, obrigado! Não dá pra puxar, certo? Vamos ver se eu avancei! Pulei, né? Nem avancei, não! Vê se eu pulei! Tomou! Não tem nada, velho! Não tem nada, velho! Pulei! 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 Tem algum zumbi mutante aqui nesse hospital! Além desses, que parecem uns cachorros, deve ser um mutante bem forte, sabe? Que, sabe? Ele fez tudo tremer! Então, ele deve ser forte ou pesado! E o cara se levantou, velho! E olha lá! Uou! Não! 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 Porra! Esse filha da puta! Tá mal feito isso aqui! É! É! previsível até demais isso aqui vamos só dar autosave nesse aqui beleza voltar ai caralho não o o o o o Oh, cara. Beleza, autosave, override, save, afastamento, e saia o anexo, ah, porra, voltei doutor, peraí doutor, vai, 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 vai. Cadê o anexo? Cadê o anexo? O hospital estava se cumprindo, eu precisava pegar o anexo e sair daqui. Virei um zumbi. Virei um zumbi. Beleza Então é isso ai galera, espero que tenham gostado desse vídeo Se tiverem gostado dê um like Escreve o que você achou do vídeo, o que você achou do jogo Dicas de jogo pra me jogar Esse jogo vai entrar na playlist do Lane of Dead Vai ter download na descrição Se eu achar pra comprar também vou botar Vai ter a página no facebook Se você quer curtir meu twitter Então é isso ai galera Até a próxima Fui